A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia fosse me apaixonar, nunca pensei em seus lábios lindos Um dia não quer se beijar, mas aos poucos foi tudo meu No coração a você te passei, a você loucura se afastou de mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim dormindo a bailar Nessa aventura de viver, meu paraíso encontrei você Meu pensamento voa pelo ar, dentro de mim dormindo a bailar Nessa aventura de viver, meu paraíso encontrei você E agora tudo que eu quero é você E agora tudo que eu quero é você 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 Eu quero é você